Vamos começar a falar da flacidez muscular, tá bom? Então, o nome mesmo já diz, né? Ela ocorre porque há uma diminuição do tônus muscular. A musculatura, ela vai perder o seu tônus, vai perder o contorno definido, vai deixar as fibras musculares atrofiadas e flácidas. Conforme vocês viram, até mostrei mais cedo, por exemplo, por que surgem as rugas dinâmicas. Por quê? Porque os nossos músculos, gente, são ligados à pele. Então, todo o movimento que o nosso músculo faz, a pele acompanha. Então, se a nossa musculatura perde o tônus, né? E ela fica ali desfigurada, né? Perde o contorno, a pele vai acompanhar o músculo também. E aí, ele vai, né? Vai causar ali uma atrofia. Uma coisa interessante aqui, ver que, gente, depois dos 30 anos, só acontece desgraça na vida do ser humano. Ali, a gente já começa, já tem uma maior ação dos radicais livres, a pele vai perder o tônus, fica mais flácida. A gente, além de perder colágeno, elastina, depois dos 30, a gente também tem perda contínua de massa muscular. A gente começa mesmo, gente, a murchar vivo, né? Deus me livre, mas a gente der fim a vivo. E aí, já não basta você perder massa muscular, a perda, ou seja, aquilo que você perdeu de massa muscular, o seu corpo tenta compensar aquilo e manda gordura pra região. Então, gente, é o aspecto da desgraça, né? Porque não basta você perder colágeno, elastina, perder o músculo. Aí, o seu corpo fala assim, não, esse lugar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai botar gordura aqui nesse lugar, né? Então, olha só que coisa terrível que acontece. Então, o que é que esse fenômeno metabólico, tá? Mostra pra gente que quando a gente passa dos 30 anos, a gente tem ali um retardo, tá? Nessa síntese de proteínas, que é o principal componente muscular. É assim, gente. O ser humano, a nossa vida é uma progressão, né? A gente, quando a gente nasce, né? Então, até ali, ó, a fase dos 20, fase áurea, né? 20, no máximo 25, você só faz isso aqui, ó. Você ganha, as células, elas se dividem bem, você ganha a célula à vontade, né? Você tem tônus muscular, você tem disposição, você tem tudo. Gente, quando chegar aqui, ó, você chegou nos 30, é só ladeira abaixo. Não espera nada de bom, porque não vem nada de bom depois dos 30. A não ser que você comece mesmo. Muita gente, né? Muita gente, às vezes, quando se conscientiza, já tá com 30, né? Mas veja que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, né? Não é o final, 30 não é o final da vida, né? A gente tem um decréscimo aí, mas a gente pode correr atrás do prejuízo e ficar melhor, tá?